Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje pessoal a gente vai tá fazendo aí um box Vou mostrar pra vocês uma fonte que eu comprei muito top, já viram aí na Tubneio com certeza né Então é isso pessoal, vamos tá testando aí um formato de vídeo um pouquinho diferente pra quem me acompanha sempre tá pessoal Vamos tá interagindo mais com vocês aí, tá bom? Então vamos tá vendo tá? Comprei aqui pra vocês ó Vê ali ó, tá aqui atrás ó, chegou pra mim dois pacotes, vou tá fazendo vídeo pra vocês No caso essa aqui é a fontezinha né, que vocês já sabem, vamos tá abrindo ela aqui e vendo um pouco mais, beleza? Pessoal, antes da gente continuar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar seu like, tá bom? Pra ajudar o vídeo a crescer mais e mais, tá bom? Então vamos tá posicionando nossa câmera de outro ângulo aqui E vamos tá abrindo aqui, rasgando, vamos tá vendo tudo que vem, vamos tá ligando e tudo mais, fechou? Galerinha, tá aqui ó, nossa fontezinha, tá bom? Chegou pra mim hoje, veio bem embaladinho, tá bom pessoal? Pra quem curte aí, pra quem quer comprar, eu vou tá deixando o link, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? Então, é emocionante que compra e tudo mais, pra você que quer aprender, quer comprar um preço bom, tá bom pessoal? É muito top, pode confiar que é link de confiança, tá pessoal? Exemplo, Magalu, Amazon, Mercado Livre, são só links tops, beleza? Pra você também, quem quiser, pode pegar na descrição do vídeo aí, no Instagram, se quiser no canal pessoal, a gente pode combinar Eu pego uma também, viu, pra você, não tem nada a ver, se você é arcano com os custos, tá tranquilo, tá bom galera minha? Tá vendo? Bem, bem da hora, deixa eu guardar essa fechada aqui, é, pontezinha da Stetson e Fit, aqui, papelzinho só, tá bom? É, deixa eu ver se tem mais algum lá, tem não, deixa eu guardar por isso aqui, e é isso, vamos tá posicionando a câmera aqui já mais pra cima Galerinha, fontezinha aí, ó, pra quem curte, muito top, tá bom? Não sou patrocinado por eles, se quiser, pode me chamar lá no direct, é, fonte da Stetson, galera Eu gosto muito dessa fonte, por quê? Vamos lá, mandando real É uma fonte mais barata que tem no mercado hoje, tá bom pessoal? Que atende a gente, né? Uma fontezinha dessa aqui, ela é bem baratinha, todo mundo consegue comprar É, tem mais barata que tem, pelas minhas pesquisas, é a da JFA de 10 amperes Mas a Stetson de 40 já dá uma diferença top, né pessoal? Muito top Então bora, bora da sequência Galerinha, lembrando que a fonte aqui que a gente tá vendo, é uma fonte que eu comprei É uma que eu gosto de vender na loja e usar pro meu pessoal Que é uma fonte barata e atende bastante Lembrando, isso vai depender do seu projeto, do que você tem de som, do que você tem de módulo No geral, tá bom? Então sempre essa observação Olha se essa de 40 amperes vai te atender Beleza pessoal? Então vamos dar sequência aqui Vamos tá arrancando ela do plástico e tudo mais Fechou? Galerinha, vem toda top aqui, né? Muito bacaninha, né? Vamos tá tirando ela aqui Vamos fazer só com uma mão, né? Mas Dá pra vocês verem De cara aqui, muito legal Vem com adesivo, né pessoal? Adesivinho aí, ó Da marca Muito top, Stetson Vem bacana Olha o grafitão ali, ó É pra ser eu, né? Vem pessoal, também o manualzinho, tá pessoal? Isso é muito importante, você tá lendo, conferindo tudo Beleza? Na caixinha vem só isso E tem a nossa fonte aqui, ó Beleza? Lembrando que eu tô fazendo isso aqui em cima até desse capuz desse carro aqui Porque esse carro é nosso mesmo e boa Tá bom? Só pra vocês já saberem É... Fontezinha já Vamos tá tirando ela do plástico aqui, né? Não sei se vocês gostam Vamos tá tirando ela aqui Ó pessoal Uma mão só é mais chata Mas vai dar Tá bom, galerinha? Qual fonte vocês têm? Já me deixem nos comentários aí Quero tá sabendo Qual fonte vocês têm Pra mim ver Se galera curte essa aqui Já teve Acha ela cara Acha barata Acha ela ruim Quero tá sabendo, tá galerinha? Então tá aí, ó Tirei ela do plástico Fechou? Tá aí, ó Fontezinha na mão Dá pra vocês aí Nós vamos falar um tamanho Muito bonita, né? Estila 2K5, né? Aquele módulo Aqui tem o... Os LEDs de indicação Power on E de proteção Standby também A lateral dela aqui, galera A gente tem o que, ó On e off A chavinha na esquerda Depois tem um... Um potenciômetro aqui Pra colocar de 12 a 14 volts Ligar positivo e negativo Chavinha dela E do outro lado, pessoal Temos os cortes aqui De refrigeração E a tomada Tá bom? Pra gente tá ligando Tomadinha de 2 pinas Eu gosto assim Porque aquela lista de 2 pinas É muito chata Tá bom, galerinha? Então Muito top a fontezinha, tá? Vamos tá ligando ela ali Tem uma tomada ali na frente Pra vocês verem Ela ligada Fechou? Bora lá Quer ver? Deixa eu já tirar aqui, ó Vou nem cortar o vídeo, não Pra vocês verem Beleza, pessoal? A loja que tá um pouco Balançada hoje Porque depois que eu fechei Não consegui dar uma arrumada ainda Mas vou dar uma arrumada Hoje ainda Se Deus quiser Tá? Baguncinha Frisezinho da Da Red E é isso, pessoal Bora, bora Ligar ela ali Vamos pegar ela aqui, ó Fontezinha Vamos tá ligando ela aqui, ó Aqui estão algumas peças aqui Vou usar uma fonte dessa Pra essa caixa trio aqui Que eu vou montar Vou forrar ela Vou remontar ela toda, tá? Pessoal Colocou um Eros aqui De 800 Vai ficar Voltamos, voltamos É Aqui a galera de casa Se chama direto Até atrapalha a gente A grava Mas vamos lá, galera Aqui vai ser uma caixinha Que eu vou montar, ó Bebo C2400 De um cliente Vou forrar essa caixa toda aqui, ó Azul BB Vai ser uma caixa residencial, tá? Aí vou adaptar o rádio aqui em cima Eu fiz até o corte, ó A rádio vai ficar pra cima Módulo lá atrás Fonte escondidinha Não, a fonte eu vou colocar em cima Aí quem quiser acompanhar aí Eu posto meus stories do Instagram direto, tá? Vou ver se eu faço um vídeo dela também É, boa ideia que eu pensei aqui agora Vai ficar da hora E vou tá usando a fontezinha Tá bom, galera? Vamos tá ligando ela aqui na tomada mesmo Pra gente ver Que é top Tá, pessoal? Fontezinha Tá aqui, ó Tomadinha Só tá ligando Ela é bivolt, tá? Tá ligando ela Liguei Ela já vai pro modo stand-by Tá, galera? Foi pro modo stand-by A gente tá ligando Do lado aqui, ó Top, né? Já vai pro power on Muito bacana Tá bom? Fontezinha Top E tem as regulagens aqui, né? Laterais Botão liga e desliga E o O ganho, né? Vou deixar no máximo aqui mesmo Beleza Fontezinha muito boa, galera Muito boa mesmo Pelo preço dela, tá? Curto bastante Bastante Não tá tirando ela da tomada aqui E é isso, galerinha Muito bacana, tá bom? Bora voltar pra câmera frontal Então, galerinha Já deixa nos comentários Se você tem uma dessa Já teve, ó Fontezinha muito top O vídeo não acabou ainda, tá, pessoal? Não precisa estar saindo, ó Muito top essa fonte É... Galera Vou tá deixando aí link Tá bom? Linkzinho De venda Dessa fonte Na descrição do vídeo Tá bom? Link de Magalu É... Mercado Livre Amazon Aí você escolhe o que você preferir Pode finalizar a compra Tá bom, pessoal? Muito bacana Vou tá passando nos cards aí também E no canal você pode procurar Tem vídeo De um box De instalação Dessa fonte É... Vídeo só de venda também Tem muito conteúdo dela Comparativo E tudo mais, tá, galera? Vai ajudar bastante vocês Eu tenho certeza Corre aí Já confere Que vocês vão gostar bastante Corre lá no Instagram No Facebook Me segue também Sempre conteúdo legal, tá, pessoal? Fonte assim E tudo mais Beleza? É... E é isso, pessoal Galerinha Pra você que não sabe Eu posto vídeo todo dia Todo dia, tá bom, pessoal? É muito bom Pra você que curte som E tudo mais Já se inscreva no canal Aí embaixo Que é bacana Tem opção aqui embaixo, pessoal Você vai tá arrastando aí Valeu demais A opção É um tipo Um super chat Um super comentário Que você faz Você inclui o valor E ajuda aí Eu ajudo o canal Isso é muito interessante, tá, bom? Isso ajuda bastante A gente que produz conteúdo Vive disso, tá, bom, galerinha? Então já confere Aí, fechou? Já deixa nos comentários O vídeo De que você quer que eu trago Se você curtiu Esse novo tipo de vídeo Que é o vídeo mais solto Tá, bom, pessoal? Se você não curte Você curte mais A sua aprendizagem mesmo Já corre Já me conta Beleza, pessoal? Então é isso Mostrei pra vocês Essa fonte que eu comprei Esse set são de 40 amperes Em filtro Falei pra vocês Onde que comprei E troquei aquela ideia Fechou, pessoal? Então é isso Obrigadão Até a próxima Fica com Deus Valeu Fica com Deus 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 Fica com Deus